É muita navalha na minha carne, é muita gente pra me pisar, é muita pedra no meu caminho, é muita gente pra me derrubar. Eu tinha um carreiro que falava esses versos nos seus shows e deixou muita saudade do seu nome gravado aí em todas as violas do Brasil. Quero mandar um abraço a todos os violeiros do Mato Grosso do Sul, em especial aos meus amigos que eu falei agora há pouco o nome de cada um deles. Então, um abraço a todos os violeiros do Mato Grosso do Sul. Salve, salve o Esporte Sertanejo, esse programa que é levado a sério aí. Passaram pra mim aqui, sábado e domingo, você não pode perder no canal Boa Vida em Dourados, das 4h às 5h da tarde. É no canal Boa Vida em Dourados. Alfredo, brigadão. E durante a semana das 8h às 9h da manhã e das 4h às 5h da tarde, durante a semana de segunda a sexta. Então, você não pode perder o programa Esporte Sertanejo em Dourados. Você que assiste o nosso programa, pode entrar pelo site www.esportesertanejo.com.br ou pelo site www.fagnerangel.com.br. Tá bom? Um grande abraço mais uma vez a todos os cinegrafistas aqui da TV Mais, as pessoas que ajudam a produzir o nosso programa. E a gente, com certeza, vai estar trazendo novidades pra vocês aqui no programa Esporte Sertanejo. Esporte Sertanejo. Lembrando que no próximo programa, a gente vai trazer o rodeio pra vocês e vai fazer uma homenagem também pro Sérgio Reis. Então, a gente vai estar fazendo o programa sempre assim, diversificado. Levando a música junto com o rodeio, homenageando grandes nomes da música Sertanejo. E no próximo programa, a homenagem é a do grandão Sérgio Reis. Vamos dar continuidade no nosso programa? Eu vou trazer pra você, a partir de agora, as emoções do rodeio da cidade de Jales na década de 90. Em 1990, o anjo negro Zé do Prato, ele fez a sua narração, uma das últimas narrações do Zé. Ele fez um grande espetáculo, uma grande narração, interagindo com o público, levando as emoções através das palavras. E lá ele esteve, ao lado de grandes competidores, rodentouros e cavalos, onde o rodeio naqueles tempos era diferente dos dias de hoje. O rodeio naquele tempo, a união era majestrosa. A união era mais bonita de se ver, diferente dos dias de hoje. Vamos dar sequência, então. Rodeio de Jales, de 1990. Aí a gente volta com a música do Tião Carreiro e Pardinho. E também, duas músicas do Tião Carreiro e Pardinho. E também o rodeio de Jales. Traz na tela, roda aí com as emoções da sequência. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo, é um bonito, educado demais de Jales. Boa tarde, autoridades. Boa tarde, cavaleiros profissionais. Boa tarde, crianças. Boa tarde, senhoras. Boa tarde, senhores. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Deus, dono do universo. A Ti, vai. Muito obrigado novamente, por a gente pisar com firmeza nesta terra abençoada por Ti, que se chama Jales do nosso coração. O chão do profissional musical. Dentro da pista vamos convidar eles, meu povo, é um autoridade. Os campeões de rodeio do Brasil, uma folha de palmas, uma folha de palmas, uma folha de palmas, gente, do chão do Zé. São todos três Que chegada sensacional dos cavaleiros, gente Autoridade, prefeitão, José Antônio Caparrós Vice-prefeito, pureza, com vontade e com educação Os cavaleiros unidos na roda de um automóvel Porque a gente vai começar os trabalhos, senhores ginetes A ONG já tem uma premiação grande, grande, grande E emocionante também Este ano uma Verona é um carro zerinho, 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 zerinho E eu vejo quase, quase a roda de uma Verona Com a presença dos senhores cavaleiros dentro da pista A união e o boa tarde dos meninos é mais ou menos assim Meu pô, vamos Uma salva de palmas aos campeões de rodeios Do Brasil O Marletão já foi campeão lá Viajou, vem da viúva, é boa, campeão Sensacional é o véio, Menezes, linda, vem da viúva Linda, ganetinha da Valmir, o Alves caprichou Sensacional, palmas aí Tropa no Toninho, mas não tá Tropa no Toninho, foi embora Grande cavaleiro, campeão brasileiro Sensacional, Ivan Ai, 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 vandonezete, vandonezete Tropa no Toninho, zé, minha pro Samara Polícia, o Lê tem que mostrar, tem o visto tudo que ele sabe Já mandou, abre a porta A boba, o Samara, o Manicaragua, da Marca Estrela Desde o Espora Negão, tá, pareida, ele é campeão Brasileiro, no cutuca, legrão Aí, fundo de caçarola, capricha, julou Linda, dinete, ava Desde o Espora, patroga, criou Foi ele, já foi ele mostrando estilo, mostrando capacidade boa Baiano, aí Baiano, a Florizal da Oliveira Matos é o Baiano Cutuca, aí me explora, pode pegar Baiano Chegava na sua casa A Oliveira Matos é obrigado pela presença de Urandira A porteira foi embora, aí o cavaleiro lá de Assis é o Osmar Paz Menino Bruncada, o Silvio Central é só campeão Lá em Cardoso, ele já ganhou A porteira foi embora, o cavaleiro lá, o Vicente é de Jardis Ele nem explora, o Vicente é de Jardis, aproveita o meu tomão Capricela, siga, e o capirão no coração, aí, então É do Aitido, Leilão, é pra você prestar atenção, dá tudo certo lá É cavaleiro bom, não, mas é cavaleiro campeão Por Uteira número 4 Agora, gasolina, agora, gasolina no Curupá, ainda marca a estrela Aproveite o Curupá, e gasolina, cavaleiro arrojado, barbaridade Chegou com vontade, hein, gasolina, aí, linda, vem nos fora Sensacional, linda demais, pôr, vai gasolina Isso é grande, capricha, negra Fui embora, abriu a porteira, parou o cavaleiro, garimbo, 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 garimbo Levantou o povo, levantou o povo de Jardis, brudim, Jardis, brudim O meu povo é um ponteiro, ele ganhou Jairomaro calculou o cavalo dura pra fazer bonito, ele abriu a porteira, foi embora Jairomaro, vai embora, Jairomaro, campeão dando pra cá Do Jardis, virou a barbaridade O povo é um ponteiro, ele ganhou, 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 ele ganhou Esse é o Jairomaro que nós conheceu Mas está o tropeiro, o cavaleiro também abriu a porteira, foi embora A cidade de Jardis, vai embora, ele estoura a barbaridade, nossa senhora Barbaridade, balançou tudo, palma, valeu O menino rodeio de americana, abriu a porteira, abriu a porteira, foi embora O soltão, canção, badalina, mamadilara, a porteira, baixa, a porteira, a gente vai embora Barbaridade, linda, demais, sensacional, 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 linda, linda, pode Abreu a porteira, foi embora, no cavalo, calcão, o cavalo da tropa do rio, ai, Jairomaro, o pai vai ficar nervoso Quer voltar no cavalo, ai, meu Deus do céu Que que é isso, vamos parar tudo aqui Aproveitou o cavalo, cansacional, é isso aí, ele fora, vai valendo, linda, linda demais Aproveitando, começo Barbaridade, 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 pode pegar Barbaridade, 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 bar Mas levarei por onde for As marcas deste amor Amor que não morreu Amor que vive em mim Amor que não é meu Eu não tenho mais o teu calor Meus longos beijos de amor Pra outro eu perdi Não, não adianta esperar Se já tem outro em meu lugar Nada mais Me perdi aqui Eu não tenho mais o teu calor Meus longos beijos de amor Pra outro eu perdi Não, não adianta esperar Se já tem outro em meu lugar Nada mais Me prende aqui Homem até de baixo lado Um caboclinho de sangue na veia Vergonha na cara e bastante opinião A filha mais nova de um fazendeiro Ele namorava com boa intenção No velho cismou de pedir o romance No gesto severo chamou atenção Você não passa de um berrafado Levar minha filha não dou permissão Minha filha nasceu no conforto Você não tem onde cair morto Nunca passa de um pobre peão O pobre rapaz escutava calado Igual um aluno aprendendo a lição Outro dia fugiu com a menina Os dois foram viver nos confins do sertão Ombro a ombro eles trabalhavam A noite dormia num velho galpão A menina dormia na cama E o caboclinho dormia no chão Foi a primeira vez na história Que uma rolinha teve glória Ser protegida por um gavião O caboclinho de fibra e talento Enfrentando o garimpo Trabalho cruel Sol a sol a procura do ouro Sem ver pela frente o azul do céu Respeitando a menina que amava O caboclo fez um bonito papel Tão pertinho da fonte do amor Morrendo de sede por ser tão fiel Ele foi um avião sem asa Com a menina dentro de casa Bem distante da lua de mel De volta pra casa do velho Disse o caboclinho sem temer castigo Roubei sua filha com boa intenção Pra cumprir meu dever Voltei com um amigo Que é do homem O bicho não come Sua filha nasceu Pra se casar comigo Já não sou mais um pé de chinelo Posso dar pra ela O melhor dos abrigos Dois anos a luta foi dura Mas ela voltou virgem pura Do meu lado Do meu lado não correu perigo O velho muito arrependido Abraçou sua filha pedindo perdão Pro mocinho ele foi dizendo Entre eu e você acabou o paredão Seu talento e moral foi a flecha Que fez meu orgulho tombar sobre o chão Minha filha vai ser a rainha Lá no seu castelo em eterna união E você já não tem uma água Foi homem até debaixo da água Vai ser o genro do meu coração Conferiram esta relíquia do Rodeo de Jales de 1990 Vocês viram? Que imagem sensacional, formidável Que saudade que dá dos tempos Do Jorge do Sanz, do Zé De tantos outros companheiros Sebastião Ribeiro Chá Eu quero mandar um abraço pro Rolinha Meu grande companheiro Mandar um abraço pro Fábio Milhões Mandar um abraço pra todo esse pessoal Que assiste o nosso programa Pro Neia, pro Deda Pra todo mundo aqui do Naviraí Pro Serjão Careca mais uma vez Pra as pessoas que assistem o nosso programa Pro Batoré Pra todos os amigos que assistem o nosso programa Esporte sertanejo E gosta Quando a gente passa isso aí A gente sempre recebe telefonemas dele Fala, ó, o teu programa tava muito bom Eu assisti a Menardes Que você fez pro profissional de tal área Pro músico e tal E é bom a gente tá ouvindo isso aí Somos mais um defensor Do rodeio Sumato Grossense Do rodeio brasileiro O Esporte sertanejo Volta já já No oferecimento de Auto Mar Toda a linha Vox pra Naviraí Região Imobiliária Mônaco Supermercado Paraíso E é o Box Embalagem Não sai não Que eu já volto Tchau 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 Tchau